A próxima configuração que estarei passando é de como configurar a rampa de desaceleração na nossa sprint. Para configurar a desaceleração, nós vamos pegar nosso jumper e colocar aqui na rampa de desacel, onde está mostrando que está em 3 segundos. Podemos deixar ela em 2 ou mais. Isso influencia na distância onde ela vai começar a fazer a desaceleração no portão. Eu vou estar voltando para a configuração padrão de 3 segundos e, para salvar, é só tirar o jumper e colocar de volta na posição inicial.